Não por escolha, mas eu faço a minha na encolha Foi difícil ano 2000, violência não, para Apesar de tudo não perco essa força rara Está no sangue, tudo faço com raça O passado do meu povo foi assim Escravizados, hoje alienados Vejo vários pela TV que contenham o que não convém Não tem flash, gera-me estresse, me enlouquece Mulheres duas divertem Só que o lugar de onde vim não é novela É favela e não é tão bela Mesmo assim prova com risos, não assisto Sai de baixo que os grandões visam nos pequenininhos O rap, movimento que engloba o dia a dia da periferia e cresce Todos os manos quando as minas favorecem, não esquece O compromisso traz alívio Para se obter um bom convívio é necessário ser Humilde, com atitudes ilustres, não rude, se escute União é solução e não duvide, pratique Vai da pé, com fé, qual que é? A estranha visão do mundo me certificou Antes partidos loucos, que dos políticos Ah, já nos causaram sofrimento e não foi pouco O Brasil tá nesse esgoto, meu pulmão pede socorro Pois o homem suja os rios e morreu por mais de mil Onde já foi um paraíso, agora está por um fio Pra ser livre, tem que saber viver Um beijo, você não sabe o que é isso?